Olha, na hora de fechar um negócio, todo cuidado é pouco. Uma mulher denuncia que perdeu 15 mil reais depois de cair em um golpe. Ela precisava de um carro para trabalhar e foi enganada. Só não perdeu mais dinheiro porque pagaria o restante do combinado depois da transferência do veículo. Marcelo Vidal vai explicar essa história para a gente agora. Imagina a seguinte situação. Você junta dinheiro ao longo de um tempo com a intenção de comprar um carro. Esse veículo será usado para trabalho. Vai lá, conquista, consegue, comemora, compra e começa a usar o automóvel. Mas depois de uns dias, recebe uma visita inesperada na sua casa. A presença de vários policiais que vieram buscar o carro. O veículo tem registro de furto e você ainda é levado para a central de flagrantes como suspeito de receptação. Isso aconteceu nesta casa do setor Vila Nova Canaã, em Goiânia. Quando a Elizabeth diz que o carro não tinha registro de furto quando ela comprou, é porque o veículo não foi alvo de um assaltante, por exemplo, de alguém que arrombou o automóvel, levou a força, nada disso. O homem que vendeu o carro para a Elizabeth estaria fazendo negócio com o dono do veículo. A negociação era a seguinte. Ele ofereceu uma casa para o dono do carro e pegou o automóvel como parte do pagamento. Só que tudo isso também era uma armação, né, Elizabeth? O dono do carro descobriu a farsa e procurou a polícia para registrar o furto do automóvel, tentando recuperar o carro. Ele vendeu a casa, que não era dele também, e enganou tanto eu quanto o homem e o dono do carro. O dono do carro comprou a casa dando o carro em parte de pagamento. Aí ele foi vejar, no período que ele pediu, o prazo que ele pediu para a documentação passar para o dono do carro, foi o mesmo prazo que ele pediu para mim, que era de 15 a 20 dias. Aí, nesse período, o dono do carro descobriu também que tinha caído num golpe. Foi a mesma coisa que eu, que eu também caí. E aí foi quando ele foi lá na polícia e deu queixo do carro, né, queixo de roubo. Ele falou que deu queixo de roubo, que não podia, né, porque ele foi lesado, foi num negócio mal feito. E ele deu uma queixo de roubo. Quase que eu ainda vai presa por uma coisa que eu nem sabia, né, que eu caí também. Então, eu caí num golpe e ele também. Você acreditou nele? Acreditei, porque na hora que ele veio aqui em casa, ele trouxe o carro, nós consultamos a placa, pediu um rapaz, um amigo meu do despachante, ele consultou, falou que o carro estava tudo certo, que não tinha nada de irregular. E aí foi quando eu peguei e falei, acreditei, comprei. Aí eu dei os 15 mil de entrada para dar os 35 depois que ele me passasse a documentação do carro. E esse carro seria usado para trabalho, né? Era, para fazer frete, porque eu tenho um irmão que tem uma fábrica de sal, e aí a gente ia trabalhar junto, né, eu ia fazer frete para ele, né. Como é que fica a situação agora? O que passa pela sua cabeça, depois de perder esse dinheiro e ainda passar por todo esse constrangimento de ter polícia aqui na sua porta, te levando para a central de flagrantes? Ah, foi horrível, né? Está sendo uma coisa muito difícil pensar assim, que eu perdi o dinheiro e ainda vou ter que ir responder na justiça ainda por receptação. Quando você descobriu que o carro estava com registro de furto? Nossa, eu fiquei louca, eu falei, quero tirar esse trem daqui agora, na minha casa, não quero isso aqui de jeito nenhum. Para mim, eu estava com a impressão que a polícia já estava entrando aqui. E na hora que foi tirar o carro para tirar daqui, a polícia apareceu mesmo, do jeito que eu pensei. E agora, o que você espera? Ah, eu espero encontrar esses malandros, né, para ver se consigo de volta o meu dinheiro, pelo menos isso. Para juntar 15 mil agora de novo, quanto tempo você leva? Ah, não, agora só trabalhando e nem sei se eu consigo juntar assim, não dou conta não.